Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E grisado, hoje no mesmo horário foi anunciado o terceiro teaser da temporada 8. E olhem só o que eles colocaram na descrição. Desperte um ser de belas escamas. Batalhe para vencer, mas cuidado com as chamas. Faltam dois dias para a temporada 8, manos. E nessa imagem dá pra ver um animal ali, tá ligado? Perto do que parece um vulcão. É, mas o vulcão is real, pelo que parece. Só que muita gente está discutindo se trata de um dragão ou um tigre. Na minha opinião se parece mais com um tigre, tá ligado? Mas como esse negócio de fogo e tudo mais, a galera também está achando que pode ser um dragão. Mas eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. E como eu falei no vídeo de ontem, manos, os teasers estão se ligando, né? Formando uma imagem só. Então amanhã vai ser anunciado o último teaser da temporada que vai completar toda essa imagem, manos. E dá pra ver que está muito insano. A temporada 8 promete demais. Mas enfim, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe embaixo nos comentários o que você achou desse terceiro teaser que foi anunciado hoje ao meio-dia no horário de Brasília. E amanhã será anunciado o último teaser no mesmo horário. Então fique ligado no Twitter do Fortnite ou aqui no canal também, beleza? E deixe embaixo nos comentários a sua teoria a respeito dessa imagem. E também mande para seus amigos, né? Para eles que estarem vendo do terceiro teaser da próxima temporada. Para eles deixarem a opinião deles aí embaixo nos comentários. Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui. E aí E aí E aí E aí